E antes de passar para a reação, galera, eu vou deixar aqui o meu abraço e o salve para a galera que pediu salve aí nos vídeos anteriores, que ele não estava ainda coletando salves, né, agora eu estou coletando, se você quiser deixar um salve aí, deixa eu ver, eu estou dando salve para você, então, salve para o Bemito X, que está participando demais do canal, pediu até a reação, o canal do Queixada, meu parceiro Queixada, salve Queixada, estamos juntão, vamos fazer aí essa colab, o Tissuna Animes e Games também, máximo respeito, o Breno Kim também, que é parceirão do canal, está pedindo direto as reacts aí e o Nicolas Alex, toda essa galera que está passando a tela aí, um salve, o Teixugo para vocês, bem-vindo à família do canal Teixugo de Mel Fala aí seus comédias, eu estou mais uma vez com vocês aqui no nosso canal Teixugo de Mel para mais um vídeo de reação, hoje, Vibe do Pan, Nanácio Notazá, Estilo Trap, Produção Cigna Escaço e MH, beleza galera? Esse vídeo saiu recentemente, eu vi, eu já tinha visto, lembrei, a gente estava me preparando para reagir, mas com a vida que é corrida, eu estou editando as coisas também, estou fazendo outros projetos também, acabou que não deu para fazer, mas vamos estar reagindo agora, beleza? Deixa aqui o seu like, escreva o canal para ajudar, a gente está em rumo aos 200 inscritos, quanto muito a ajuda de vocês, beleza? Todas as redes sociais estão aqui na descrição para você ir lá e conferir e nos acompanhar no nosso podcast, em nosso Discord, estamos com um projeto de Discord para debater com os inscritos, fazer uma mesa redonda sobre animes, mangás e tudo mais, beleza? Sem mais delongas, já pega seu copo de café e seu pedaço de queijo, que o menino já sabe, é café, queijo e poucas, bora lá conferir o que é melhor para o próximo vídeo, sou muito fã do banca, os 7 pecados é o meu preferido, VFG, esse nome é Cari, cara, eu vou te dizer isso, pode deixar deценasadas, mano, não tenho ninguém né, só me lembra no estilo, convincedo das caras, caras e caras, 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 caras e caras e caras e caras, uns animais, simsos por humble nunca, E eu quero ser rico com a minha variza, ah, ah Bambam de trepa se banir porque você não bambambam Eu também que inimigo, você tá fudido, médico, os amigas ganham Mole, mole, mele, mele, capitão é um idiota Fino por nós volum bag, procurado na porra Seu sagrado na mão de amassé, contra o meu capitão dos colaché Pega o treco do papelão, toma salsé, rega no cabelo pro visual net Vai ver o raposo imortal, um, é rega na hora no final Essa ganância normal, se roubar só força e tchau Ponte nobre tinha se relacionado, se eu chegasse em casa ou sem comida Certeza apanhada, eu fugi de sair Porque eu não aguentava, eu decidi trilhar minha jornada Desde cedo de vácuo me ensinava, os dias se passava e custos melhorava Pra ele derrubar, minha fama se esbalhava Segura no raposo, mas não é de 9k E eu queria sempre mais, do que a ganância cansada Eu subi, escalei demais, e até reencontrar safá Ali eu achei a fonte que consegue a vida cana e ela pode me pedir pequena com uma força dela Até ela se apegar, e a pegada não é Mas chega na mina e já lança ripé Tá tão demônio, vermelho invadir a floresta naquele segundo Eu pude ver a minha morte ali, se ela se salvar pra mim já foi justo Então beba a água da fonte B, como que eu não previsto tudo Meus olhos agora se fecham aqui, mas esse ser bem eu acabo com o meu amor E agora eu suba imortal, porque das cinzas eu nasci Um pecado capital, que nem a morte vai quando atingir Eu sou um demônio furtivo, nada pode me destruir Tipo raposo agora, ainda pra sempre eu vou resistir Livendo era pois é, você sabe que eu prevaleço Vários olhos passaram, eles morreram e eu permaneço A dor que eu senti quando ela se foi, eu nunca me esqueço Pra pagar todos os feitos, casquitos, eu solito é um clito no meu preço Nosso bonde só consegue o que deseja Se preciso, se lutar, mando que assim seja Eu quero tudo, eu quero o mundo e a realeza Com certeza Isso Então Agg Ou A population A E eu quero ser rico com a minha variza Bambam de Tê passa banho Porque você não é o bambambam E também que inimigo, você tá fudido Médicos, amigo, é ganho Mole, mole, mele, mele Capitão é um milhão Fim no par, nós bala um bag Procurado na porra Se você canta na mão, eu te amassé Contra o meu capitão, escolaché Pega um tribo, bebelão, toma salsé Rega no cabelo, pro visual, né? Vai vir robôs imortal Regeneram no final Essa garanta é o normal Se roubar é só você, tchau Mh nunca decepciona Que sonzera pesada Que sonzera pesada O Bambam é meu personagem preferido Do Jonanatsu, né? E tem uma coisa interessante O Bambam e o Meliodas Funcionam, entendam, tá, galera? Mais ou menos como o Kaku e o Hidan Porque ninguém bate de frente com o Meliodas Mas o Bambam sempre quer bater de frente com o Meliodas Porque ele sabe que o Meliodas é o mais forte E ele é o único que consegue bater de frente com o Meliodas Justamente porque ele não morre Então o Meliodas quebra o braço dele Quebra a cabeça, explode a cabeça Explode, faz um oco no meio dele Ele sempre volta Porque ele é a raposa imortal Cara, a história do Banho é muito, muito da hora Desde quando ele era pequeno, né? Os perrengues que ele passou e tudo mais Depois vem a Helene também O amor da vida dele lá E é um personagem muito bem construído Ele é carismático Ele é com certeza um dos que mais apaixonou a galera do anime Eu acho que ele deve ser um dos mais populares da série Porque ele tem uma vibe, um estilo Um carisma muito grande Cara, gostei muito do som É legal que o M.H.Rap consegue falar muito sobre o personagem Dá toda essa parte de ostentação do personagem De ele ser marrentão, tudo mais De ele ser o mais foda da quebrada, tudo mais Só que ele não conta tanto, assim, não dá tanto spoiler, né? Desde a série Dá pra você assistir o vídeo do M.H. É lógico que algumas coisas não tem jeito, né? Porque é a história do personagem Melhor você assistir o vídeo do M.H. E ficar curioso pra ver a série, né? Eu conheci o personagem na série Achei muito bravo, cara Acho que o Banho é um personagem muito da hora E é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui na descrição As minhas redes sociais pra você nos acompanhar lá E nos dar essa força Nos comentários também Deixa aí o salve se você quiser aparecer aqui nos vídeos Deixa também alguma indicação que você tem de algum vídeo Pra você estar podendo reagir Estou recebendo algumas indicações aí Do mundo do K-pop agora Como eu estou recebendo dos 7 minutos antigos Que eu não assisti também Vou estar fazendo pra vocês Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Já se inscreve no canal pra nos ajudar a crescer Deixa aqui no comentário um negócio Deixa a hashtag salve Eu só escrevo salve aí Que eu vou saber pra te dar um salve no próximo vídeo, beleza? Então é isso aí, galera Tamo juntão E é nóis Falou, galera Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço